Bilão, o café forte do Brasil. Bilão, o café do Brasil. Bilão, o café do Brasil. Para para almoçar, às vezes dão o almoço, às vezes não dão. É uma vida sofrida. É uma vida realmente para quem ama a arte. Eu vou conversar com José Antonini, por favor, venha para cá. José Antonini, você, desde que idade você pensava em trabalhar em televisão? Junta um pouquinho mais aqui, desculpa. Desde os seis anos, quando eu morava em Minas. Você é mineiro? Sou mineiro. De onde? Sou de Nepomuceno, sul de Minas. Você vê que pergunta idiota, né? Desde que eu tomo seis anos, quando eu morava em Minas. Você é mineiro? Não, sou alemão. Claro. E por quê? Como é que era essa fixação desde os seis anos? Por quê? Eu tinha paixão desde os seis anos de aparecer na televisão um dia. Trabalhar como ator, ou enfim. E você via, você, o que você fez com a televisão da sua mãe, por exemplo? Então, eu já tinha mais ou menos seis, sete anos, né? E eu todo dia ia falar para minha mãe, mãe, um dia eu vou aparecer na televisão. Ela ia falar, dá de bobeira, menina, dá de bobeira, vai trabalhar que é melhor. Mãe, um dia eu vou trabalhar na televisão, vou aparecer na televisão. Até que um dia eu enfisei, tirei o tubo da televisão, entrei lá dentro. Ela chegou à tarde em casa, quando abriu a porta da sala, eu falei, Oi, mãe, é eu aqui. Foi verdade. Você tinha que idade? Eu tinha seis, sete anos. Você já desmontava o aparelho todo? Você conseguiu remontar o aparelho? Não, depois levou para o técnico. Mas funcionou. Inclusive, era uma televisão movida a bateria, que naquela época não tinha energia elétrica na minha cidade. Não, mas a conta estava em dia. O problema era que não tinha energia elétrica. Exatamente, estava em dia. Ah, ô José, como é que é a história da cena da queda do precipício que você tentou fazer? Porque quando eu morava em Minas, aí já era 15 para 16 anos já. Sei. Eu estava esperando completar 18 anos para vir para São Paulo, nessa época. E eu, vocês deixam me preparar para quando eu for ator? Você já ter a prática. Eu já ter a prática. Então, eu vou sair daqui só há 18 anos. Eu tinha 15 para 16 anos. Você tinha três anos para se preparar, é. Então, deixa eu praticar. Vai que um dia que eu for ator, eu vou ter que fazer uma cena caindo de uma altura. E o diretor vai contratar um dublê. É melhor que eu seja o dublê de mim mesmo. Entendeu? Eu estava lá esperando 18 anos, com 18 anos para vir para São Paulo. Claro, claro. E aí você se jogou da onde? Eu subi numa árvore, lá no último galho. Eu falei, eu vou soltando de galho em galho, caindo, chego embaixo com uma queda leve. Só que no último galho, o galho quebrou. E eu desci de uma vez. Quebrou o quê? O galho que eu estava... Não, eu sei. O galho eu sei. Mas quebrou o braço, alguma coisa? Quebrei a perna em dois lugares. Deu um corte na orelha e lá para você ver, tá vendo? Espera aí, deixa eu ver. Aqui. Se acaso um dia quiser usar um brito, tem que ser desse lado. Por quê? Porque... De um talho aqui, ó. O talho está na outra orelha. Não, aqui. Vira do outro lado, deixa eu ver. Tem um talho maior na outra ali, ó. Não, é aqui. O talho é aqui, ó. Isso aí você já tinha 15 para 16 anos. E você... Aí fiquei 40 discos, pé engessado. Hum. Apenho engessado. Aí deixei o susto passar, falei, deixa eu continuar. Ah, deixa eu continuar. Claro. Tinha muitas árvores em volta. Eu tinha paixão por televisão desde... Sua mãe é viva? Não, minha mãe é falecida. É falecida. Senão ela estaria assistindo a gente aqui. Não, não, não. Tá aí na televisão mesmo. Não, meu filho... Bom, aí vem cá. Aí, continuando... Deixa eu continuar. O susto passou, a perna sarou. Falei, bom, quando eu for ator... Comecei de novo, né? Quando eu for ator, que eu tiver que fazer uma cena caindo no cavalo... Que nem a cena do... Você só queria fazer cena assim, de topo? É, eu tinha que preparar para quando o diretor falar... Não, você cai no cavalo. Você cai no cavalo, eu já sei. Não é? Não sabia. Senta mais junto de mim aqui, porque eu... Isso. Então, o que que eu fiz? Peguei um cavalo, medi mais ou menos mil metros. Quando o cavalo tiver 30 por hora, eu vou saltar numa moita de capinchinho no passo, do lado de casa, e vai ser uma... vai ser um sucesso assim, ó. Você, além de ator, era roteirista também, que você escrevia. E aí? Peguei um cavalo, só que eu peguei um cavalo que nunca tinha visto cela. Para você montar um cavalo, você tem que amansar ele e vai... Você pegou um potro, um potro não domado ainda? Um cavalo bem um poucozudo, né? Sei, mas... Cavalo... Um poucozudo, mas selvagem, não... Cavalo selvagem, que nunca ninguém havia montado. E você não sabia disso? Não, eu falei... Pô, eu era inocente, é... Muito. Eu queria fazer a cena, eu sabia que tinha que amansar o cavalo, porque... Mas onde você pegou esse cavalo? Ele deixou. Ele quem? O cavalo deixou. Sim, mas de quem era? No carro, do vizinho, eu. E o vizinho não te avisou nada? Eu tinha uma égua lá, uma égua muito fraquinha. Essa égua não vai fazer uma cena... Bonita. Bonita. E o cara não te avisou que o cavalo não era domado? Não, não te avisou. Eu peguei o cavalo escondido. Ah, escondido. Joguei a cela nele, ele ficou quieto. Juntei. É que eu vá ver, sem vergonha mesmo. Ele ficou quieto. Quando eu juntei na espora, a arrancada dele deu 30 por hora. Logo atrás. O torque, bicho, era... A arrancada dele foi 30 por hora. Quando eu olhei para a moita e o pular, ela tinha ficado lá atrás, eu não fiz. E aí? Foi. No final, nessas alturas, ele estava uns 300 por hora, mais ou menos. Aí, quando eu terminava o passo, tinha um brejo. E ele veio com tudo, com tudo, um brejo. Um cavalo redrumão, que a gente fala lá em Minas. Como é que chama? Redrumão. Um redrumão. É que nunca tinha vicelo, um cavalo selvagem. Ele veio com aquela velocidade e atolou as duas patas no brejo. E eu voei pela cabeça dele. Caí de mergulho lá no atoleiro. Quase morri afogado na lama. Quem se tirou do atoleiro? Olha, eu dei um jeito, pegando a captura, fui dando braçada, que é um monte de barro. Você sabe que eu já, quando eu era mulher, porque eu tinha uns quatro, quatro para cinco anos, eu caí no que se chamava um curral de peixe, que era um atoleiro. E para a minha mãe do lado, e tinha um português na fazenda, que dizia assim, ah, isso aí caiu outro, e aí uma vaca, não houve quem que trasse. E me tiraram só com corda e tudo, que é, você não consegue. Quanto mais você se mexe, mais afunda. Quanto mais você vai afundando. E o cavalo atolou? Para tirar o cavalo, marramos um acorde. O cavalo também entrou no atoleiro? Ficou, aham. Para tirar o cavalo, marramos um trator, colocamos uma corda aqui debaixo dele, e o trator puxou ele, tirou o cavalo. E o dono do cavalo falou o que para você? Não, meu pai teve que pagar o cavalo. Ah, porque o cavalo morreu? Não, morreu, mas não prestou quase nada, porque ele que deu um problema na perna dele, ele não andava mais. Com manco? Com manco, praticamente manco. Aí meu pai... O cavaleano, ô, então, como vai? Pagou o cavalo. Pagou o cavalo. Você não preparou nenhuma cena com esse cavalo manco? Não. Aí o que mais? Não ia me adiantar. Aí, esperei o susto passar, falei, puxa... E quanto tempo levou para passar esse susto? Ah, eu era muito elevado naquela época, muito doido. Uma semana, mais ou menos. E dessa vez você não tinha quebrado nada, o susto passa mais do prévio. Quando eu for ator, que eu tiver que fazer uma cena de bandido, eu vou ter que levar um tiro. Então é melhor que eu seja o dublê. Ah, o diretor vai contratar um dublê. Geralmente, quem faz esse tipo de cena é alguém que saiba fazer, que tem coragem. Que saiba morrer. Exatamente. Então é melhor que eu seja o ator. Mas você sabe que aquilo é com bala de festim, você sabe? Sei. O meu passo foi de verdade. Como é que foi? Quando? Aí eu falei, bom, então é melhor eu ser o ator. Eu falei, ó, Diário, eu sei fazer essa cena, pronto, e deixa eu fazer. Isso aí é um diálogo que você fazia com você mesmo, na sua cabeça. Você falando com o diretor, ah, eu faço isso, eu monto a cavalo, eu caio de árvore, eu tomo tiro. E aí? Isso é modo, brasileiro. Chamei um amigo mais doido que eu ainda. Falei, eu preciso de uma bolsa. E tinha lá uma cavalo, uma louca? Tinha, 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 uma amigua. E aí? Falei, eu preciso de você me dar um tiro. Falei, o quê? Então ele não era mais doido que você, se ele falou assim, por quê? Ele aceitou. Ah, mas você explicou o que você falou. Não, mas eu tinha de brincadeirinha, e falo, mas como que é esse tiro? Eu tinha na época uma espingarda de chumbinho, você conhece? Tive também? Então. Até pouco tempo eu tinha essa espingarda. Flora, eu vou... Posso ir em pé, para mostrar para o coração? Com a vontade, a vontade. Fiquei em pé, medir mais 10 metros, o chumbinho. Fala de frente para lá, para a câmera, para te pegar. Aí, aí, tá bom. Fica a mão, toma o palco, vai mais à frente um pouquinho. O chumbinho em 10 metros. Vai à frente um pouquinho, aí. Ele pega no corpo, mas não penetra. Eu sei, eu sei. Entendeu? Flora, eu fiquei... Às vezes ele entra só na pele. Só dá do lado direito, que é do lado esquerdo, um coração. Vai que... Tem razão. O que eu fiz? Coloquei um pouco de mercúrio na mão, para quando ele atirar, eu falei, ai, sujado da camisa de sangue, eu caí e rolava. Perfeito. Eu fui bem dirigido, inclusive. Perfeito. Roteirista, diretor e ator, e aí? Claro. Olha o que eu falo, gravando, você atira. Pera, 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 deixa eu ver aqui. Pronto. Não, como é que é? Então, olha o que eu falo, gravando, você atira. O que é que eu faço, eu posso fazer? Pode fazer. Eu com mercúrio aqui. Você com mercúrio assim. Mas nessa posição? Ai, e caí, rolava. Você assim, nessa posição, assim? Já com mercúrio pronto aqui. Eu não caí. Eu vou atirar, então. Fala, vai, fala. Atenção, gravando. Pá, ai. Só que não precisou do mercúrio, porque a minha camisa foi escofada de sangue de verdade. O chumbinho entrou 2 centímetros no meu peito. Aí é que precisava do mercúrio. Ora. Ih, sangue. Eu pensava que não ia penetrar. Está curado. Pronto. Eu tenho a marca até hoje. Posso ter a marca até hoje? Pode. Aqui, ó. Rapaz. A barra do maminha. Está bom? E você não caiu? Não caiu. Nem gritou? Ficou impassível assim, Grêmio? Você ficou aí? Não, eu fiquei um pouco nervoso. Você assim? Aí eu fui na parte máxima. Você acabou de me curar. Eu mesmo tirei com a pinça. Abri um pouquinho, tirei com a pinça. Eu não podia falar para minha mãe nem para o meu pai. Vocês eram agraçaia. Criança é irresponsável. Eu várias vezes em Petrópolis, a gente tinha uns amigos que a gente se dividia em dois bandos e ficava se dando tiro de chumbinho. É, isso é de moleque. Atrás da pedra e tal. Eu também tomei um chumbinho na coxa que entrou também. Eu era fascinado por televisão desde essa época. Eu estou vendo. Eu... Bom, aí depois disso. Aí você... Aí foi melhor eu parar, porque eu morro de verdade. Perfeito. Aí parei, hein? Aí você veio para São Paulo. Em 1988 eu vim para São Paulo. E já apareceu como figurante em várias... Graças a Deus. Você está como figurante? Você está fazendo algum curso de ator ou não? Fiz um curso de ator em 88. Quer dizer, você está como figurante, circunstancialmente, o que você quer ser é ator. Ator. Porque é um sonho que eu recarrego o dedo de milho e tenho certeza, eu morrer, eu tenho que realizar esse sonho. Claro, não. E outra coisa, porque tem muitos atores... Tem muitos figurantes que hoje é ator. Exatamente. Começaram como figurantes. Outro dia eu vi um filme com a Elva Gardner. Com a Elva Gardner, que ela, num desses lugares que serve x-burger, hambúrguer e tal, para o automóvel, tipo drive-in, né? Parava e ela só fazia isso. Ela pegava uma bandeja e entregava no carro. Só isso. Figura Antona mesmo. Tony Curtis, a primeira aparição dele no cinema foi fazendo um morto. Eu não sei se ele tinha tomado tiro de chumbim, mas era só assim, dentro do caixão, morto. E você, então, já apareceu, né? Você apareceu no Fantástico. Foi, eu já fiz bastante retato de palavra. Há muitos retatos de palavra. Mas nós temos uma cena aqui. Vamos mostrar? Vamos mostrar o Jean Tonini no Fantástico. Vamos lá. De camisa amarela. Qual de camisa amarela? Eu ali, camisa amarela. Esse aqui? Ruta delícia. É bem rápido, né? Ah, é esse aqui da direita. Passa de novo, Guilherme, por favor. Você está diferente, você está fazendo um tipo, você está com cabelo... Não, era nove horas da manhã e era um frio de seis graus. E você, de uma vez, você está estranhando a coisa dela, né? A direita, você faz uma cara de espanto. Ah. E aí, qual foi a repercussão dessa aparição, dessa aparição aí no Fantástico? Eu vi a pessoa que já te reconheceu na rua depois? Eu também faço muita novela também, né? Então, vira e mexe, eu sou reconhecido na rua. Mas qual foi o tempo maior que você ficou em cena? Ah, já fiquei dois minutos, não mais, cinco minutos. Nós aqui já estamos há... Doze minutos e vamos continuar em cena. Eu fiz a dramatização que eu fiz, foi mais ou menos oito minutos. Oito? Então, já estamos ganhando aqui. Dramatização. Ah, e falando? Oito minutos falando? Não, não foi mudo. Aqui são doze falando e falando bem, parabéns. Você disse que tem três tipos de figuração? Pois são. Bem, existe que a figuração que na hora o diretor da história, ele te coloca na posição certa. Então, graças a Deus, não sei se eu tenho alguma coisa a ver com isso, ou se é sorte, até agora o diretor só me colocou lugar bom, pra mim aparecer. Ótimo. Porque tem que a figuração que só aparece aquele bulto lá no fundo. Passando. E o outro é aquele bulto mais no meio, que ele aparece um pouco mais, e aquele que fica ao lado do artista. E tem o de costas também. É? Tem, a figuração de costas. Você está conversando com o outro. Ah, tá. Tem, tem. Dois figurantes conversando. Porque a maioria das pessoas, Jô, vê aquelas pessoas transitando ao lado do artista, eles pensam que aquelas pessoas estão ali por acaso. E na verdade não estão. Não, não está. As pessoas estão ali contratadas pelas agências. Aliás, tem alguns figurantes que você vê uma cena de restaurante, por exemplo, que os segurantes comem e mexem muito com a cabeça. Já não estou pensando? Sempre, ó. Não, mas não. O figurante tem a mesma responsabilidade quanto a gente que você tem. É verdade. O figurante pode estragar uma cena. Você sabe que tem um filme, O Saco e Vanzetti, quando eles vão pra cadeira elétrica, o guarda que está levando eles está chorando. O diretor não viu na hora, tá? Pode, quem for ver o filme vai ver isso. Você, o seu carro também já foi figurante? Como é que é isso? Já, eu fiz um trabalho agora há pouco, né? Eles pediram, perguntaram se eu tinha carro, não tenho. Aí, fiz a cena com o meu carro, então eles pagaram o cachê pra mim e pro meu carro. Quem ganhou mais? Você ou o carro? Os dois, eu ganhando. Foi o mesmo cachê com os dois? Foi o mesmo cachê. Eu utilizei meu carro na cena. Pós uma vez, manda só o carro. Se você estiver cansado... Fiquei em casa do dinheiro. Você também trabalha numa imobiliária? Trabalhava na imobiliária. Trabalhava? Inclusive, fiz várias figurações porque ela fazia na época comercial. Então você não trabalha mais na... Não, hoje eu vivo só de figuração. Graças a Deus. Poxa, que legal isso. E como é que é? É o horário mais puxado, né? O de figurantes, você tem que chegar duas horas... Então, como é que é o horário? Tem que chegar duas horas antes, onde o artista às vezes chega na hora pra gravar. A gente tem que chegar duas horas antes. O artista chega lá não. Eu já gravei uma noite, um dia, sem parar. Eu estava quando o diretor falava gravando e eu falava acordando. E a gente estava assim. E você também faz vozeria ou não? Não. Sabe o que é vozeria? Você tem cinco, seis figurantes que tem que fazer um... Um cara foi atropelado, aí tem cinco, seis figurantes que chega... Não, 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 eu faço. Faz um vozerio comigo aqui, vamos ver, vamos fazer um figurante. Vamos cair um cara ali, a gente vai fazer um vozerio junto, tá bom? Tá. E eu... Não é fácil. O figurante tem que fazer o vozerio e é improvisado se é vozerio. Não é uma coisa... Eu fiz um retrato falado aqui no aeroporto de Congonhas, foi mais ou menos uma hora da manhã. Eu tive que atravessar no meio de uma multidão, dos outros figurantes também, um tumulto. A gente tinha que fechar para ter a impressão que eu estava passando ali bem forçado, com duas balas na cabeça. Duas o quê? Duas malas. Duas malas? Isso. Eu tenho que ter duas balas na cabeça de um jogador. Ele não perde essa manilha. Você entendeu? Você já trabalha... Eu tive que fazer essa cena, tivemos que fazer essa cena mais ou menos umas dez vezes para sair. É, acho que você tem que repetir mesmo. E você já trabalhou na lavoura, hein? Já. O que você fazia na lavoura, Zé? Tudo. De tudo um pouco. Banhava café, capinava café, colhia milho. Me eximina. Me eximina. O Zé, você... Com pensamento na televisão, já. Claro. O Zé, além de tudo o seguinte, você é de uma simpatia irresistível. Obrigado. E eu acho que você bateu o... O Osmar de lá falou, é verdade. E eu acho que a plateia inteira concorda comigo. E... Não é verdade? É. Exatamente. Bom contador de histórias. E nós estamos exatamente há 18 minutos e falando. Um recorde. José Antônio. Pode chamar o telefone? Pode chamar o telefone? Claro que pode. Telefone. Se você precisar de um ator, de um figurante, está aqui. Qual é o telefone? Se alguém quiser me dar a oportunidade de fazer um teste pra... O meu telefone é 9392-1117. Facinho, né? É no Rio, São Paulo, como é que é? São Paulo. 9392-1117. 1117. Zé Tonini, obrigado. Daqui a pouco a gente volta. Nesta quinta, em linha direta. Um caso que está abalando o sul do país. Este psicopata aterroriza zonas de prostituição e continua à solta. O maníaco espanca, estufra, tortura e algumas vezes mata. E ainda, a história de um jovem que foi enganado pelo sócio e acabou morto numa emboscada no interior de Pernambuco. Nesta quinta, em linha direta. O absurdo. Um país desse tamanho, como é que não tem terra pra reforma agrária? Olha, a soma das terras desapropriadas pra reforma agrária nos últimos seis anos é maior que os estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo juntos. Sei. Bom, mas pra fazer os assentamentos é aquela massa lenta. Em seis anos já são mais de 480 mil famílias assentadas. E mais de dois milhões de brasileiros beneficiados. Nossa. Ah, mas aí leva o povo lá, sem condições, sem dinheiro pra produzir. Em apenas um ano, investimos dois bilhões e oitocentos milhões de reais em créditos para os pequenos agricultores. Jura? É. Bom, mas é empréstimo, né? Como é que eles vão pagar, coitado? Com juros de no máximo 4%. Ai, não falei? 4% por mês. É muito morto. Não, senhora. Por ano. 4% fixos por ano. Além de tudo, o governo criou o Banco da Terra. Banco da Terra. A reforma que faltava na reforma agrária. Verdeireiro na Globo. Vai dar samba. Tá na avenida, dá um sol. É o Carnaval Globo Beleza. Pra sacudir essa boca aí, tem paraíso do Tuiuti, tradição e Unidos da Tijuca. Paralizando o Teu Olhar. Oi, do meu olhar, eu te cheguei a vida. Ai, tem salgueiro e mocidade, numa explosão de alegria. Ai, o amor é carnaval. O mundo se abraza pela paz universal. E olha a portela e a beija-flor agitando essa galera. Vai seguindo o seu destino. O que vai casar? O que vai morrer no mar? Desfile das escolas de samba, ao vivo. Apresentação, Glória Maria e Cléber Machado. Domingo, dia 25. Vem viver essa fantasia. Carnaval é Globo Beleza. 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 No fundo da cabeça. A fiscala que cuidava para que não voltasse a inflação, na época ela voltou. Agora eu espero que não volte mais. A fiscala do Charney, no fundo da galera. Quero falar com o gerente aqui, do supermercado. Eu sou com ele, minha senhora. Só, só com o gerente. Só me interessa o gerente. Cadê? Minha senhora, sou eu o gerente. O que a senhora dizia? Eu sou a fiscala do homem, tá vendo? A fiscala do homem, comprei aqui no seu supermercado, um papel higiênico, que diziam que tinha 40 metros. Cheguei em casa, me diga, tinha 39,5. Não é possível, não é possível, eu quero meio metro. A senhora vem aqui para reclamar meio metro de papel higiênico. É, o povo avisado jamais será lesado. Minhas amigas, controle, fiscalize, que eu sou a escala do homem. Olha, vocês meçam o papel, não se deixem ludibriar, por mal os comerciantes, quero ludibriar, gente. Chego em casa, estou aguentando com 40 metros, eu tenho 39,5 e quero meio metro. O que a senhora vai fazer com mais de meio metro de papel higiênico? Quer que eu diga? Quer? Quer que eu diga? Eu digo, eu faço um escândalo aqui, eu sou filha espanhola. Calma. Eu faço um escândalo aqui. Ora, por que que eu quero mais meio metro? Eu não posso fazer esse risco. E a senhora acha que quem compra papel higiênico sofre esse risco? Ah, não sofre, não sofre. Eu, eu, eu dou um escândalo aqui. Então, eu compro papel, estou contando com 40 metros, vou para casa, chega na hora, 39,5 metros, acaba o papel. Como é que eu fico? O que é que a senhora deseja que eu faça? Eu quero meu meio metro de papel, senão eu vou para a porta cantar o hino nacional. Eu sou filha espanhola, eu faço um escândalo aqui. Calma, calma, minha senhora. Meio metro de papel higiênico. Sou com escala do homem. Pronto. Meio metro de papel higiênico. Cadê? Aqui está meio metro de papel. Deixa eu ver, tem meio metro mesmo. Eu confiro, eu confiro. Pronto. O povo alertado jamais será lesado. Viu, minhas amigas? Está aqui. É só meio metro. Está aqui. Essa sobra é sua, que eu não sou ladra. Calvino, por favor, me embrulhe isso aqui, que eu não vou sair por aí que nem um rabo de papagaio. Só, dona Mônica, por favor, embrulhe esse papel higiênico. Um papel fino, que é para presente. E hoje, estiveram aqui no quadro da Fiscala do Sarney, comigo, queridíssimo Milton Carneiro e Andraude, hoje cantora. E aqui, os meus alunos do Centro Universitário de Botuporanga, a turma do IBOPE, a DOC, o pessoal do Círculo de Saúde, além das pessoas que telefonam para vir assistir aqui, ao vivo. E aí, os meus alunos do IBOPE, a turma do IBOPE, a turma do IBOPE, a turma do IBOPE. E aí, os meus alunos do IBOPE, a turma do IBOPE, a turma do IBOPE, a turma do IBOPE.